O que nós queremos é ver o empresário nosso cada dia melhor. Queremos também, não esquecemos dos nossos empregados, porque sem eles não existia uma qualidade de serviço. E no mais, não poderíamos deixar de pensar em educação, porque a educação é a base fundamental de tudo. Por como é a base fundamental de tudo, nós temos que ter adentro das instituições. Essa agenda a gente lança simbolicamente na forma impressa, mas ela está disponível no site do SESC, na forma online. As pessoas podem se agendar, se programar, tem sempre a forma de participação. Essa forma inclusiva é um dos pilares que formam os valores do SESC, acessibilidade, diversidade, pluralidade. E é isso que a gente quer disponibilizar para as pessoas, para o trabalhador do comércio, de bens, serviços e turismo. E principalmente para o público em geral, que participa das ações do SESC em todo o Brasil, especialmente no Maranhão. O governo tem visto na FEComércio e no SESC um instrumento importante para o desenvolvimento do Estado. O SESC tem sido um parceiro dos negócios no Estado do Maranhão, não apenas na discussão das pautas, que são importantes como saúde, educação, infraestrutura e outras pautas, mas também nessa questão de assistência ao trabalhador. Nós estamos disponibilizando toda essa programação na nossa agenda, no nosso portfólio de programação, exatamente para facilitar a participação das pessoas que podem se programar antecipadamente para participarem. Estamos vivendo uma nova era com lançamentos, difundindo os trabalhos do SESC e a comunidade, o principal, é o foco dos nossos trabalhos, ter a sua participação. A comunidade vai ter a oportunidade de se preparar para cada evento nas suas localidades, incluindo o público e sabendo o que fazer e também trabalhar nas necessidades que eles precisam. Fundamental importância, né, essa sintonia do sistema com a cidadania e o dia a dia da cidade, dentro da comunidade. Então, nós que fazemos o Grupo Bandeirantes, a gente tem agora uma oportunidade de estreitar relação com o sistema através desses projetos. Parabenizo a toda a equipe do SESC por essa programação maravilhosa, relevante, né, e pelas diversas ações que ele desenvolve, não só na área da cultura, como também na área do esporte, do lazer, da assistência, prestando esse apoio para os comerciários, as pessoas que prestam serviço, né, e, de qualquer forma, para a comunidade, de um modo geral. A UFMA, sim, é uma grande parceira e está também à disposição para, no que for preciso, nessa parceria junto com o Departamento de Assuntos Culturais e na UFMA como inteiro, nas diversas áreas. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma